Olá, minhas amigas e meus amigos do YouTube! Hoje eu vou mostrar para você como atingir o seu peso ideal, independente da sua idade, condição financeira ou sua atual aparência física. Está preparado para você um vídeo especial, que mostra como pode ser simples, emagrecer rápido e com saúde. E este vídeo vai apontar alguns erros graves, que eu tenho certeza que você está cometendo, se você não está conseguindo, os resultados que você deseja. Porém, este vídeo é um vídeo restrito, que é exibido especialmente em um site, justamente para filtrar as pessoas que realmente estejam interessadas no assunto. Então, logo abaixo deste vídeo que você está vendo agora, vai estar escrito Vá para o site oficial clicando aqui. E então você pode clicar sem medo, para ver o vídeo no site oficial e obter todas as dicas, revelações e respostas que você está procurando, tá ok? Bom, eu vou ficando por aqui, sucesso na sua dieta e se der é claro, clique em gostei neste vídeo. Um forte abraço e a gente se encontra no site. O dia a chão! O dia a chão! O dia a chão! Vou ler o chão